VOCÊS SABE QUE NÃO SOU DO BACA É um jogo de terceira pessoa Você trabalha com armas E ele tem uma katana E aqui a gente tem um sistema solar E a gente vai pro Mercúrio Deixa eu até ver um negócio aqui Júpiter Legal a gente tá no nosso sistema solar Ó a terra A terra não tá desbloqueada Tá bloqueada ainda Tem Plutão aqui E aí Tem os Netuno Então esse aqui é Plutão Aqui está Plutão que não é mais considerado um planeta Pra quem não sabe Enfim a gente vai entrar em Mercúrio que a gente tem Parece que uma 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 missão lá Beleza a gente tem um encontrão de esquadrão Legal a gente tá online Como vocês podem ver online Tá eu tive problemas técnicos com A minha Internet A certo tempo mas eu consegui Consertar graças a Deus era só Uma coisinha aqui em casa E eu já arrumei Migração de host Tá legal Ah legal Esse aqui tá legal Gostei Gostei Eu não tinha feito esse ataque ainda Mas ele ficou Flircando ali Vambora Bom dia Bom dia Eu estou no sensor agora Você foi detectado Legal Vamos pegar esse aqui Munição para rifle Legal Caiu outro negocinho aqui Vamos pegar Ui Vamos ver aqui por baixo Ah Não dá de pegar esse negocinho A gente tá numa sala trancada E aqui tem Um negocinho para nós abrir Legal Bem pessoal O que eu queria falar sobre ele O nome do jogo é Você pode jogar tanto se gol player Quando multiplayer Quando cooperation Ou seja É um jogo Muito foda De terceira Pessoa E tem headshot É isso aí Opa Tem mais um carinha lá Eu tô andando agachado Porque eu gosto da mira quando fica agachado tá E ele se move muito rápido Bem O meu PC não é um PC muito bom Mas vocês podem ver que o gráfico do jogo é ótimo tá Ele já tá Se bem que o gráfico do meu carinha não tá muito legal Mas O jogo ele Ele Não tem tradução para português Eu ainda Eu acho Eu nem sei se eles vão lançar Mas tem os textos em português E existem três personagens que você pode escolher Um é o Excalibur que eu achei o melhorzinho Tá Porque eu fiz o tutorial com ele Tá Eu não tenho nenhum level Nada Tá Legal Lá tem um negócio Tem que ir pra lá Então assim Foda-se Eu não sei mais o que que eu ia falar Eu sei que O que eu tenho que fazer É Matar esses carinha aqui Tá E tentar Eu tô com 120 de vida Legal É que eu tô no level 2 eu acho Ui Ui Tiro 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 Opa Levando tiro pelas costas O E pessoal Ele usa a katana também Tá O massa é que você pode fazer combos de ataque rápido e E E alternar entre a espada e E Opa Que caiu ali Eu acho que eu vou gostar disso Alternar entre a espada e a pistola ou a Ou a arma que você está equipando no momento né Você De início você tem uma pistola Opa Que parece ter mais precisão Tem alguém me atirando lá Eu vou descer por aqui Vamos fugir dos caras Meu Deus do céu Bem Vocês podem ver que o negócio aqui não é pra O pessoal encarar sozinho O que que deu aqui O que que deu aqui Morre Headshot Ah legal E E Headshot Nada Ae Headshot Você também Headshot Ô filha do mamãe Bem Eles sabem usar granada Isso é um negócio Que não é muito amigável Sinceramente É vocês podem ver que O jogo é muito fera Tá eu gostei pra caralho A mobilidade que ele te dá Ele te dá uma baita de uma precisão Você controle na verdade Ele é um alienígena Que tá no nosso sistema solar E ele meio que Traz a paz ao sistema solar E tem esse grupo Que é um tipo Um grupo radical Ou um grupo terrorista Eu não sei exatamente Que ele Se infiltrou E é como assim A gente é uma raça que Fez a limpa aqui E agora A gente teve que Daí foi embora Teve que voltar Pra fazer a limpa de novo Que esse pessoal Aqui Dominou Bem Eu não sei se tem algum equipamento Que faz a regeneração de vida Mas eu sei que existe um globo vermelho Que recupera a tua vida Eu escuto barulhos Eu tenho como correr também E atirar ao mesmo tempo Nesse filho da mãe Aqui Legal Aquele globo ali Aquele globo ali Ele me dá energia Tá? E a energia É mais 25 Tá? Não sei pra onde foi essa energia Mas eu sei que a gente tem que falar Eu tenho granada? Não, não tenho granada Viewpoint Três Três Dois Oh Enfim Bem Eu vou dar uma jogadinha rápida aqui Vocês vão ficar olhando aí Porque Como é um jogo novo Eu tô tentando entender ainda E a dificuldade dele Tá, não é tão difícil Mas sabe Jogo novo Nunca é muito foda de primeira Você vê que eu acabei de dar dois headshots Vamos esperar O meu shield recuperar Mais um headshot Vocês viram que não é tão difícil assim Pensando bem Só é com calma Tranquilidade Bem Tem a mira normal Tem a mira com zoom Que é aquela mira que tu faz Olha de pertinho na arma E lá vai Mais um headshot Beleza Caiu no chão Já é E eu tô jogando sozinho Lembrando que esse mapa Provavelmente é pra fazer cooperation Oi Tudo bem Mais um headshot Se bem que eu tô Eu me movo muito devagar assim Ah, e varar é muito difícil aqui, tá? Legal Ah Filha de uma mãe Aqui Temos Negócio pra recuperar Vida Eu ganhei mais 23 de crédito Da onde veio aquela Tá Tem comandos aqui Que eu não sei o que que faz, tá? Então Se eu nubar muito aqui Vocês vão se fuder Se vocês já conhecem o jogo Bem Eu só tô apresentando o mesmo jogo pra vocês Eu vou continuar com a minha jogatina Talvez eu coloque Mais alguma coisa Alguma parte interessante Eu não sei se eu devia botar a jogatina inteira Mas parece que é Meio complicado Porque eu tô andando muito devagar Não tô afim de morrer Porque senão eu tenho que entrar aqui de novo E tenho que Tá Eu tenho que destruir o reator Já entendi essa parte, tá? Tá bom Não precisa ficar mandando É pra que lado? Por favor, lembre-se de todos os sinais e regras Tá, mas aqui tá amarelo, velho Será que eu consigo passar? Target found Destrói-lo Tá Se eu conseguir passar pro outro lado Deixa eu ir por esse lado aqui Eu acho que lá Aqui Eu não sei, cara Não sei o que eu tô fazendo Vou pegar essa energia aqui Legal Hum... O que que eu tenho que fazer aqui? Aqui Ah, e outra coisa aqui Que tem esses puzzles Ah... Like a... O hacker Você lembra como é que era Pra hackear no Bioshock? Então, é como se fosse isso Eu gostei muito Porque eu gosto muito de puzzles E... Cara, aí... Pronto Eu gosto muito de puzzles É isso que eu queria dizer E eu sou muito ruim em FPS Como vocês já podem ver Ah... Aí... Matei um Isso é bom Isso é bom É só minar na cabeça Vamos lá É só minar na cabeça Pô, tem dois? Legal, mais um E agora... Vai outro O bom é que a agilidade que ele dá Ó... Esse foi bonito Olha a carne fresca ali no chão E são meio humanoides Eu não sei se são humanos ou não Será que a gente tá matando a nossa própria raça? Hum... Isso é interessante Os soldados estão no caminho Tá... Deve ter soldados vindo em minha direção Mas mesmo assim eu vou destruir o reator porque eu sou muito foda Tá... Aqui... Aqui é só dar uns tirinho Na bodega aqui Quebrar todos os... Pronto, matamos Quebrar todos esses cristais de energia Eu não sei porque eles ainda estão procurando tecnologia em cristal Sendo que eles já estão fazendo coisa Às vezes talvez muito mais foda Ae... Matei Onde... Tu viu 75 em vermelho... Em... Laranja... Ah... Laranja não... Desculpa... Amarelo ali Será que tem um jeito mais fácil de matar? Eu não sei cara Não sei que da outra vez eu fiz assim e ele FUNSFO FUNSFO Legal, ficou dois Um E como tudo vai ficar escuro Hum... Legal Aqui... Tem gente Isso eu sei Tá... Não tem mais nada pra fazer aqui É nóis véi Escurece tudo aí Detalhe... Ele conseguiu aguentar só com... A energia da nave inteira Só com... Um negocinho dos reator É... Ta ta ta... Matei... Headshot... Caraca... Veio... Tu viu que eu apertei E ali na... No susto né véi... Eu tenho poderes também tá... Como se fossem... Skills... Cada um tem o seu poder... Eu não sei se eu posso usar já... Porque no tutorial dizia que eu teria... Que eu teria... Um... Um negocinho... Eu vou tentar usar... Contra carinha lá... Legal... Headshot... Headshot eu matei... Não sei... Aqui tem o negócio... Ó... Aqui tem... Vou lá... Abrir... Eu não sei que que é isso... Não sei se é cre... Aqui temos vida... E aqui temos mais vida... A vida já tá cheia... E a munição... Tá cheia... Vamo embora... Eu vou gravar tudo cara... Vocês que se fodam aí... Vamo pegar isso aqui... Ferrite... Parece que aumenta a nossa armadura... Será? Tem gente vindo em nossa direção... Eu não sei... Aqui... Aqui sai... Eu não sei nem como defender... Morri... Vamo me reviver aqui... Vamo ver se... Onde é que eu vou voltar... Vamo voltar aqui... Legal... Eu não sei como é que funciona... Não sei se gastou... Pontos... Eu não sei... Vocês dizem que o barato é louco aqui... O processo é meio lento... Né cara... Porque o PC é lento pra caralho... Hum... Não gostei dessa linha aqui... Vou me esconder... Legal... Eu acho que eu vim daqui... Meu Cacilda... É só nego aqui... É só nego aqui... Olha aí... Será que não são humanos cara... Tem a cara de humanos... A ver... Onde é que o barato... É... 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 Onde é que você está... Afeira... Onde é que eu vou parar... Afeira... 23 de vida, vamos... Ah, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Então é isso aí, pessoal. Eu tenho 3 pra reviver ainda, mas eu já vou me despedindo. Porque eu sei que eu não vou conseguir sair dessa fase aqui. Eu tenho que voltar, caramba, ainda. Eu tenho que abrir a porta, sei lá, fazer o que, diabos. Mas eu vou me despedindo de vocês, espero que tenham gostado. O jogo está gratuito. Eu vou deixar, talvez, o link de download, se eu quiser, que você jogue comigo aí na descrição. Quem gostou, eu não sei, cara. Ele tem um sistema de ranqueamento também. Você pode botar por onde você jogue e tal, essas coisas. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Até mais, até depois. E curte esse vídeo aí. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você quer ver a continuação, deixe o seu joinha, se inscreve no canal. Porque essa série que está começando agora vai ficar muito show. Beleza, galera? Até mais.